Vítima incêndio Tacitolo declara, ação de Caírala Sananugusmao Hálo, lá iha intenção política. Apoio humanitário em Líder Nacional Caírala Sananugusmao Hálo Vítima incêndio Tacitolo, ação de Caírala Sananugusmao Hálo, lá iha intenção política, ação de Caírala Sananugusmao Hálo, ação de Caírala Sananugusmao Hálo. Oito horas de semana, o presidente da República de incorporateos e autoridades do município de Líder Nacional Caíralas, ação de Caírala Sananugusmao Hálo, ação de Caírala Sananugusmao Hálo. Apoio humanitário. O Legitore da República de deflatoria, ação de Caírala Sananugusma, e não se torna o governo. Não se torna o governo. Não se torna o governo. Então o presidente do município lançou o governo. E não tem competência do governo. Então, nós não temos a boa fila. Então, nós não temos a boa fila. Não temos a boa fila. O governo se atende. Mas no momento não é a vítima. Então, nós temos sofrimento. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Colforto cada um ano. Os b lähde de 1 ano proезirão. Então todos os Universal, audi tengan que hearings aqui. Eles não conseguem me ler. Se esseviolence체가 competita, um com o povo que fala no mercado e os taxisistas, de nós não conseguem muitas vezes. Antes, nós temos que ter o latido. Nós desde Korean, a sua caridade, eles foram a primeira vez para fazer isso. Agora, o tempo político, eles foram a sua caridade. Qualquer desastre, eles foram lançados diretamente, eles foram basicamente para o povo. Eles foram a sua caridade, eles foram a sua caridade, eles foram a sua caridade. Eles foram a sua caridade, eles foram a sua caridade, eles foram a sua caridade.